O clima, bom ou ruim, é um elemento permanente em nosso planeta mas lá fora, nas profundezas do espaço, pode ser ainda mais intenso. Aqui estão alguns exemplos, basicamente, Vênus é um buraco apocalíptico. Lar de uma atmosfera densa, composta principalmente de dióxido de carbono, a pressão atmosférica em Vênus é 90 vezes maior que a da Terra. Essa atmosfera retém grande parte da radiação solar, o que significa que as temperaturas em Vênus podem chegar a 460 graus se você seria esmagado e fervido em segundos se colocasse os pés ali. Mas se isso não parecer doloroso o suficiente, a chuva em Vênus é composta de ácido sulfúrico extremamente corrosivo, que queimaria gravemente a pele ou o traje espacial de qualquer viajante interestelar, caso chegasse à superfície. Ainda mais bizarro, a neve em Vênus. Não é do tipo com a qual você poderia fazer guerra de bolas de neve, esse material é composto dos restos de basalto e geada de metais vaporizados por sua atmosfera. Por causa da topografia do planeta, que é bastante plana, não há nada para diminuir a velocidade desses ventos supersônicos de metano, que podem atingir velocidades de ATK-MH. Além de poder ouvir a barreira do som quebrando, uma visita aqui também incluiria chuva de diamantes, graças ao carbono na atmosfera sendo comprimido. Mas você não precisaria se preocupar em ser atingido por uma pedra caindo, pois já teria sido congelado instantaneamente. A temperatura média é de menos 200 graus. Cetum Loden, pesquisador de pós-doutorado na Universidade de Warwick, no Reino Unido, é uma espécie de meteorologista intergaláctico. Seu trabalho é descobrir quais são as condições atmosféricas em outros planetas. Com ventos de KMH, os mais fortes registrados na Terra têm pouco mais de 400 km H, também é 20 vezes mais próximo do Sol do que nós, com temperatura atmosférica de grau se a mesma de lava derretida. Muitos desses exoplanetas estão de fato na zona caixinhos dourados, que não é nem muito próxima nem muito longe do Sol. Infelizmente, é provável que muitos também estejam ordenadamente travados em sua estrela. Isso significa que eles sempre têm o mesmo lado voltado para o objeto em que estão orbitando assim como o mesmo lado da Lua sempre é virado para a Terra. Isso é uma consequência do efeito de travamento das marés. Um lado do planeta fica muito mais quente que o outro, então ventos fortes são uma consequência quando o planeta tenta redistribuir o calor, diz ele. Qualquer água líquida do lado do dia evapora em nuvens, que são sopradas para o lado noturno, onde congelam e nevam. Você tem um lado que é deserto e outro que é ártico. Mas Loden diz que essas são apenas previsões de modelos e outros especialistas estão mais otimistas sobre a vida em exoplanetas que sofrem influência da maré. Outros modelos sugerem que a água que evapora no ponto mais quente do dia se condensará em nuvens e formará uma cobertura permanente de nuvens no lado do dia. Essas nuvens poderiam refletir o suficiente da radiação da estrela de volta ao espaço para diminuir a temperatura do planeta e tornar habitáveis partes do dia.